A Escola Móvel Indústria 4.0 percorre o Estado levando cursos de formação profissional na área de automação industrial. A unidade está equipada com duas plantas, uma de processo discreto e outra contínuo. Elas representam os mais diversos processos industriais, suas particularidades e as tecnologias aplicadas. Também estão disponíveis tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, como a Realidade Aumentada, Realidade Virtual e Internet das Coisas. Além dos cursos disponíveis, que abrangem Inteligência Artificial, Big Data, Segurança Cibernética e Robótica Avançada, as empresas interessadas podem solicitar treinamentos personalizados para suas equipes. Para saber mais, entre em contato com a unidade do Senai São Paulo mais próxima ou acesse o nosso site.